Atenção mamães, o dia das mães está chegando e o território do jeans está mais que preparado, né Cidinha? Preparada! Estou com uma coleção linda, maravilhosa Marcos. Olha, começando da calça da Empore, que é uma calça que é um diferencial também na minha loja. Preço e qualidade, uma calça muito bacana que você vai encontrar com outro preço por aí. Aqui você vai encontrar R$ 109,90. R$ 109,90. As calças da L'Erevee também são muito lindas, muito bacanas, R$ 89,90. Olha, só um ótimo acabamento também. Acabamento é perfeito, acabamento é maravilhoso, as lavagens assim são muitas. Mas o teu forte mesmo é R$ 54,90. O meu forte é R$ 54,90, gente. É uma calça com bastante stretch, com acabamento, olha, rica em acabamento. Olha só o acabamento dessa calça, que coisa linda. Brilhante, lindíssima, né? Eu tenho assim, várias lavagens, né? Olha o acabamento dessa calça, com costura toda ensacada. Então é qualidade e preço, gente. Vocês não encontram uma calça dessa aí no mercado por R$ 54,90. Ela vai do R$ 32,00 ao R$ 46,00. Lembrando que ela vai do R$ 32,00 ao R$ 46,00, que é R$ 54,90, que é o meu diferencial na loja, que é o meu forte. A partir daí, a partir daí, até o R$ 62,00, vai R$ 89,90. Que maravilha. Tem também shorts, olha. Tanto no masculino quanto no feminino, tá? Muito bem. Ela é R$ 54,90 e R$ 89,90, são os dois preços, né? Depende da numeração. E olha só, e assim, tem muita calça bonita também na masculina, calça com stretch, skinny, muito bacana mesmo. Sem contar que são dois endereços. Olha, nós estamos aqui na Jaquim da Silva Marta, 710, com estacionamento na frente. Certo. E tem lá na Batista de Carvalho, na quadra 2. E lembrando que lá ainda tá ocorrendo a promoção, que se você for levando duas calças, você paga R$ 50,00. Território do jeans, vem pra cá. Vem correndo, gente. Melhor jeans de Bauru.